E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Persona. A gente está aqui na etapa final do jogo, aqui em Video World. Daqui a gente já vai para o último boss. Eu tentei enfrentar ele, mas eu levei uma surra. E depois de algumas tentativas eu descobri que eu não estava apto para vencer ele ainda. Então eu tive que parar tudo para passar um bom tempo falando experiência. E tentando conseguir Personas melhores para poder enfrentar ele. Então eu dei uma evoluída nos personagens, peguei alguns Personas novos. A gente vai ver se a gente consegue fechar o jogo nesse vídeo ainda. Vamos lá então. Vamos lá. Tá? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ah, oh, a tua pada. Música 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 O que é isso? 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 Nossa! O que é isso? Hum... O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos colocar aqui as pessoas que eu vou usar para a batalha final. Tchau. 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 Eu vou com un... Esses aqui. Vamos ver se vai rolar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O grande problema aqui vai ser na segunda forma. A primeira forma é relativamente tranquila. Então a gente vai só bater normal aqui. Tchau, tchau. 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 Pronto, agora vem a parte chata da batalha, então vamos mudar a estratégia aqui. Pronto, agora vem a parte chata. Pronto, agora vem a parte chata da batalha, então vamos mudar a batalha, então vamos mudar a batalha. Pronto, agora vem a parte chata. 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 Help me! Ow! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.